Rodrigo, você gosta de Five Nights at Freddy's Security Breach? Gosto! Então hoje a gente vai ver uma seleção de shorts do GHS que é do Five Nights at Freddy's Security Breach. Mas antes, deixa seu like aí. Deixa seu like aí galera e bora ver então? Vamos começar com esse aqui ó. Ah, que genial. Você viu? É o sol que vira lua. Olha o outro. O que é isso? Quem é esse? Olha só. O Hug Lug. Ai! O Hug Lug mordeu a mão da Mommy Long Legs. Olha lá. Ele vem e catou você. Catou a gente. Esse daí é uma maca de fotografia. Ah, ele tirou a foto e caiu o sol. É, porque fica claro né? É verdade. Fica claro e ele vira sol. Ele nunca vai ter uma foto dele. Que isso? Que doideira. Como assim? Como assim? Ah, eu sei o que é isso Rodrigo. É a cadeia alimentar. Verdade, é a cadeia alimentar. Aí ó, cadeia alimentar. E o cachorro. Eita! Eita! Que isso? Ai não! Ah, porque sabe que eu nem entendia que ela tava levando ele? É. Daí ela deixou ele pra... Não, não. Ele quebrou as pernas, não aguenta. Que coisa! Ui, pegou fogo na mão dele. Meu Deus, se quebrou inteiro. Caiu na privada. Jesus! E isso aí? Que isso? Ah, a Momilonglegs arrumou ele. A pizza? Ah, eu chego a pizza. Ué, cadê? Ai, 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 Gregory. Ai, ele tava dentro da caixa da pizza. Você viu isso? Mas como é que a pizza foi para trás dele, sendo que o... Caramba, Rodrigo, que doideira. Esse vídeo aqui é o mais doido que eu já vi. Não é o meu. Hum? Um dos que você, mas o meu não é. Não? Já tem um vídeo muito mais louco. Muito mais louco? Mas esse daqui, cara, ele é muito rápido. Ele fica assim, você fica assim, ó, tipo... Eu tô processando o segundo vídeo ainda, na minha cabeça. Eu só acho que eu tô muito velho. Mas então foi isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se você gostou desse aqui. Sim. O link tá na descrição, o link original, beleza? Certo, Rodrigo? Certo. Bora pro próximo vídeo? Vamos lá. Aperta aí o próximo vídeo. Vamos lá. Aperta aí o próximo vídeo. Aperta aí o próximo vídeo. Aperta aí o próximo vídeo.